Muito bem vindos ao canal da SK gente E hoje então a gente vai estar falando aqui Do meu primeiro ano de uso do iPhone X Como que eu acho que ele foi Vou mostrar aqui algumas coisas boas pra vocês É claro que no finalzinho do vídeo Vou ter algumas coisas ruins desse celular Mas que não são tantas Como muitos sabem o iPhone X ele veio pro mercado Com a nova sua bateria em forma de L A sua câmera, o seu notch Então a sua câmera 4K 60fps O notch, a bateria E ela veio pra mostrar pro mercado Que tipo o celular ele pode ser uma coisa simples Eles meio que vieram pra revolucionar A ideia que seria o celular Então a tela do celular tinha várias divisões Hoje em dia não existe mais nenhuma divisão Que existia antigamente O design do iPhone ele é bonito até hoje Vários celulares seguiram a Apple Na hora de fazer o notch Mas por mais que a Apple já tenha feito Diversos lançamentos como o iPhone XS O iPad Pro, o XS Max E o XR, o iPhone X ele ainda não perdeu Aquela essência, ele não perdeu o seu lugar Então ele continua sendo o iPhone Premium O celular Premium Que pra muitos seria uma versão meio que de entrada Pro iPhone X e o XS Já que o X agora ele perdeu O iPhone X ele perdeu grande parte no preço Por esses novos lançamentos E ele meio também que seria uma versão de entrada Com a tecnologia já da tela OLED da Apple E o novo chip O chip A11 Bionic Sua bateria tem uma capacidade total de 2.716 mAh Lutando isso com a tela OLED e o processador A11 Bionic Que o iPhone X tem Temos uma duração gigantesca da bateria Tanto pra vida útil da bateria Quanto pro uso diário E depois de um ano a minha bateria só degradou 7% Então de 100% ela desceu pra 93% do seu total E o uso diário desse iPhone Ele é mais ou menos estimado ali Em 8 horas por dia Essa estimação, esse uso Ele é calculado no iPhone No aplicativo da bateria normal Que o ES11 disponibiliza pra gente E segundo os gráficos da Apple Que vocês estão vendo aí O iPhone ele Por mais que a minha média diária seja alta De 8 horas Normalmente um usuário usa 6, 4 horas Eu consigo sobreviver com só uma carregada diária Então 0 a 100% Eu carrego isso de noite na hora de dormir E aí no dia seguinte Fico com 100% pro resto do dia Gente, me desculpa pelas várias mudanças de ângulo Eu ainda estou testando o melhor ângulo Pra fazer esse tipo de gravação Que eu estou fazendo agora E na trajetória de um usuário De um usuário da Apple A gente normalmente faz muitas compras E uma das várias compras que eu fiz Então nessa trajetória Que foi quando eu entrei na Apple Eu simplesmente me apaixonei Pelo wireless charge da Belkin Vocês vão estar vendo o vídeo aqui Na minha mão Também estou segurando ele E ele tem um design limpo Como vocês podem ver aqui No vídeo, é claro Vai estar mostrando tudo No vídeo que eu vou sobrepor Ele tem um design limpo Fica bom em qualquer superfície E tirando a parte que ele me ajuda Ele me ajuda muito Numa coisa que eu tenho um problema Não problema mental, nada disso Mas o meu problema é que eu não consigo Fazer as coisas fora do iPhone Então o meu uso de água do iPhone explode E a vida útil dele Começa a baixar Então com esse wireless charging aqui É só eu colocar o celular em cima dele E aí eu não vou usar o celular Então o celular vai ficar carregando Eu não vou usar ele E isso daí vai me ajudar muito Na vida útil ali Do celular em si E ele não é um wireless charging muito rápido Por ser um iPhone X Ele não tem a tecnologia que a Samsung Já colocou no mercado com o S10 Que seria o fast charging O fast wireless charging Ou o wireless charging 2.0 Esse aqui então é a versão 1.0 Ele consegue ir até seus 10 watts Mas esse wireless charging que eu tenho aqui Ele tem 7.5 watts Então mais ou menos demora ele Para carregar o celular De 0 a 100 Em mais ou menos 1 hora 1 hora e meia 2 horas Bom gente Na minha trajetória também Então com o iPhone O usuário de iPhone compra muita coisa Quando eu comprei o iPhone Essa daqui é a caixa do meu iPhone X Aqui dentro Ele vinha com o carregador Esse daqui é o carregador que eu peguei Não é o carregador que vem aqui dentro da caixa Ele não vai encaixar Mas junto com o meu iPhone Dentro dessa caixinha aqui Vem um carregador de 5 watts por hora Então esse 5 watts por hora demoraria mais de 2 horas Para carregar o celular Se eu estivesse usando 1 hora e meia também Mais ou menos 1 hora Para carregar sem uso Então ia ser mais ou menos igual ao wireless charging Então esse carregador aqui Mais ou menos simboliza o que eu estava Que tem 5 watts E aí para resolver esse problema Eu comprei um carregador Que seria um wireless charging da Apple Mas ele não seria o wireless charging Da Apple o mais forte Que o mais forte seria O carregador do MacBook Pro Só de 36 watts 39 watts O de entrada ali Ou pode até ser o de 85 watts Eu peguei aqui então Tem na minha mão Você deve estar vendo um vídeo também Que eu já fiz dele Tem aqui na minha mão Esse daqui Ele é um wireless charging USB-C Para Lighting Porque o iPhone X Para quem não sabe Não usa USB-C Então o carregador sai do USB-C Porque o USB-C Ele pode passar Até 100 watts de energia E aí esse carregador de 18 watts Consegue carregar meu iPhone Em mais ou menos 40 minutos de 0 a 100 E 40 minutos de 0 a 100 É sensacional Ou 30 minutos de 0 a 80 Então em dias Que eu não quero usar Wireless charging Ou que eu tenha um control Alguma coisa Eu preciso sair E esses dois amiguinhos aqui Não vão me ajudar nada Eu simplesmente consigo Dar a minha carguinha rápida Com esse daqui E ficar tranquilo Para o resto da noite Para esse vídeo Eu não separei Dois gadgets Que eu tinha escolhido Para o iPhone Que um deles é um fiozinho Que sai para o Lighting E abre mais dois Lightings Então você pode carregar E escutar a música Ao mesmo tempo Outro para você Meio que colocar seu iPhone Na TV Ele abre o iPhone Para um cabo HDMI Mas a mais importante Que eu comprei esse ano Veio dentro dessa caixa aqui É um Osmo Mobile 2 Então é o que eu estou gravando agora Vai ter vídeo dele aí Ele está nesse vídeo Ele está com o iPhone XR Da minha mãe Que está em cima dele Que eu estava gravando Com o iPhone XR Essa aqui foi uma das melhores compras Que eu fiz no ano E ele veio dentro dessa caixa aqui É uma caixinha muito bonita Você abre Tem aqui o formato dele E aqui em cima Onde deveria vir Mais ou menos O cabo para carregar E por que ele foi Uma ótima compra Porque o iPhone X Para muitos que sabem Eu já vou chegar nesse tópico Mas a câmera dele É simplesmente linda É uma câmera espetacular Então quando a gente Junta uma câmera espetacular Do iPhone Com uma Com um apoiador Um gimbal elétrico desse Um gimbal eletrônico Fica sensacional Muitas pessoas Que ouvir em reviews Falam que tem problema Entre a estabilização Do gimbal E do iPhone Mas para mim Está sensacional Sem problemas algum Gente Então essa daqui A câmera frontal do iPhone Ela não é muito boa Ela é bem aberta Até que vocês podem ver Que pega um ângulo Bem legal Mas ela não é muito boa Ela é 1080p 30fps Ela tem também Três sensores Um do lado da câmera Um do lado direito Da câmera E outros dois Do lado esquerdo Eu sempre olho para a tela Mas é para olhar para a câmera E ele é muito bom O software do iPhone Vocês podem ver Que dá uma imagem Linda para a minha cara Para o fundo Então Ele comparado Com a câmera do S10 Que acabou de lançar Que é uma câmera frontal 4K Ele ganha da S10 Em qualidade de imagem Ele não é tão nítido Mas ele ganha Em qualidade de imagem Agora o Face ID Ele não é Ele é muito Muito bom Ele não é tão rápido Como seria mais ou menos O Touch ID Só que ele é muito bom Ele é muito mais seguro Do que todos os outros Competidores fizeram Só que tem um simples problema Que quando Pronto gente Tive que dar um cortezinho Então quando por exemplo Eu coloco um óculos Como esse Que é um óculos escuro E espelhado A gente tem Um problema gigantesco Como aqui a luminosidade É mais natural Ela está mais baixa Esse problema Ele não é tão grande Então até consigo Fazer o Face ID Passar Contra essa lente aqui E reconhecer A minha face Mas quando eu estou Com isso daqui Eu estou na praia Por exemplo Já aconteceu Eu tenho que levantar O óculos Toda santa vez Para ele reconhecer A minha face E aí desbloqueava o celular E eu podia descer ele de novo Porque com esse óculos Ele não desbloquearia Com a minha face Bom gente Então voltando Então aqui Para a câmera Traseira do iPhone Ela é linda Ela é sensacional Tem muitos competidores De câmeras Tem a câmera do S10 A do S9 A do S10 Plus A da OnePlus A do OnePlus 5 A do OnePlus 5T A do OnePlus 6 A do 6T A do Pixel 3 Mas ela ganha De todos eles Na minha opinião Ela grava 4K 60 frames Por segundo Do lado dela Tem um ledzinho Ali E o microfone Então vocês estão Escutando agora É pelo microfone Do iPhone E essa câmera Ela é linda Você consegue fazer Takes sensacionais Com ela E um dos takes Vocês conseguem ver Que ela é linda São os vídeos da Disney Os vídeos que eu fiz na Disney Eu gravei 100% Com o iPhone X Então é sensacional É lindo Dá para trabalhar Com imagem Tendo o iPhone Para finalizar então Uma das coisas Que muitos usuários Falam que a Apple Ela está atrás ainda É em processador Porque muitos falam Que a Samsung Tem um processador melhor A OnePlus Tem um Snapdragon Tem tudo Essa briga Mas como eu Eu conheço muito bem Desses processadores Sei que o meu iPhone X Tem um A11 Bionic Com 3GB de memória RAM E o maior problema Do iPhone Seria a memória RAM em si Porque o processador Como vocês vão ver No vídeo de PUBG Que eu vou colocar para vocês Ele roda sensacional Roda PUBG No máximo No ultra Sensacional Com a resolução máxima Da tela Carregando a 60 FPS Esse processador Ele faz ali No Geekbench Mark IV Ele consegue fazer 11 mil pontos Gente Ele ganha então Por 2 mil pontos Do processador do S9 E do último Snapdragon Que lançou ali Com o S10 E então Com essa grande velocidade De processamento Ele vai conseguir durar ainda Entre 2 e 3 anos Rodando todos os jogos No máximo Na máxima qualidade Agora para quem Quer exportar vídeo No celular Até dá Não é o melhor jeito De exportar o vídeo Mas é possível E aí O A11 Bionic Ele vai chegar E vai destruir Na exportação de vídeo Eu só consegui exportar Um vídeo em 1080 Mas vocês devem estar vendo aí Que é muito rápido Então um vídeo em 1080 30 frames Dá para você exportar ele A 60 Mas o vídeo 30 frames De 10 segundos Consegue ser exportado Em menos de 10 segundos Então isso É sensacional Gente Agora depois De só falar de coisa boa Tem um problema Que eu consegui achar Durante esse 1 ano Eu não achei mais Nenhum outro problema E eu estou sendo Super sincero com vocês O barulho do Windows Acabou de me atrapalhar Mas tudo bem Eu vou ser super sincero Com vocês E o único problema Que eu achei É o custo dele Então o custo Para manter dele A manutenção dele É claro que não é alta Como todo celular Você não tem manutenção Mas caso você quebre a tela No Brasil por exemplo Você não vai conseguir Uma tela OLED Por um preço tão barato E se você quebrar A parte vidro atrás dele Você está simplesmente Ferrado Porque não Eles não Substituem essa parte E você vai ter que pagar Por um celular novo Você deve estar vendo aí No vídeo Um iPhone cheio de notas Primeiro Não é para você tentar Nada disso Não tem Não tem o preço Que eu paguei nesse celular Em nota Eu paguei esse celular Mil dólares Que eu comprei lá fora No lançamento Mas no Brasil Seria aproximadamente Sete mil reais E com o mercado chinês Dando um grande impacto Para a Apple Porque o chinês Eles tem tanta opção Lá de celulares Que fazem quase a mesma coisa Do que o iPhone Pela metade do preço Então eles não estão mais Comprando o iPhone Mas para você Que é brasileiro Que quer um celular bom Uma qualidade boa de imagem Quer fazer tudo no seu celular 100% dos seus trabalhos E quer um celular que dure Cara Eu te recomendo 100% esse celular 10k vazando Gente Espero que vocês tenham gostado Dessa minha review Demorou pra caramba Para eu fazer ela Então se inscreve aí no canal Se inscreve aí Deixa o likezinho Porque eu tive que fazer roteiro Tive que gravar em roteiro Estou fazendo tudo Um roteiro bonitinho aqui Tentei decorar A grande parte do roteiro Para poder falar Olhando para a câmera Então 10k vazando Espero que gostei Espero que vocês tenham gostado E fui! Tchau 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 Tchau